Jogos de futebol quando a bola rola por aqui e acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Chutou para longe para arrumar a casa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Chaca. Bateu para frente. Gabriel Jesus pedindo a bola ali na frente. Tirou dali e acabou com a pressão. Partei. Recebeu a bola. Meteu ali pela esquerda. Tchau. 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 Tchau.